O difícil é controlar o inevitável Logo em madrugada eu perco o sono e começo a imaginar No pitel que eu terei que fazer para os filhos comerem Só me resta olhar pra cima e tentar compreender O porquê que isso é assim comigo eu já não vou entender Huawei, assim vou fazer o quê? Huawei Isto é, a life que eu nunca sonhei por isso acordo todos os dias e pra vencer Os putos em casa só choram por isso eu tenho que lutar e sobreviver Vida tá bem dura, não sei o que fazer, um gajo tem que subir todos os dias descer E eu que sofro nem eu luto, sou com a fé, fome em casa chega toda hora A felicidade do céu não demora e a esperança morre na panela E chutar nos canangue da escola, tudo isso porque o pai não paga Mas eu sei que isso um dia vai melhorar, pois eu tenho dois sempre pra confiar Mesmo assim me invejam, eles me criticam Mano vivo do bisney e a minha vida só grita pro mayday Nessa chuva se mola quem não tem, por isso eu me pilho não há tempo pra dentem Fiquem cochilas no biva que já tem, com pouco se contém Yeah yeah Huawei Logo em madrugada eu perco o sono e começo a imaginar Não pedeu o que eu terei que fazer para os filhos comerem Huawei Só me resta olhar pra cima e tentar compreender O porquê que cê é assim comigo, eu já não vou entender Huawei Assim vou fazer o que? Huawei Estou no meio de mim